Papai, papai, posso convidar meus amigos para dormir aqui? Ok, Manu! Oi! Reba! Oi! Olá! Aham! Olá! Oi! Manu, oi! Oi, Manu! Oi! Oi, Manu! Oi! Oi, Manu, vai daqui! Tio Murilo! Tio Murilo! Pode me ajudar a colocar essa mochila aqui em cima da cama? Claro! Aham! Muito obrigada, Tio Murilo! Tio Murilo! Tio Murilo! A luz não funciona! Já vou consertar! Obrigada! Oh, não! Tio Murilo! Tio Murilo! Pega a bola pra mim, por favor! Muito obrigada! De nada! Papai, papai! Papai, papai! Papai, a TV não funciona! Oh! É a tomada! Obrigada, papai! Tio Murilo! Tio Murilo! Tio Murilo! Jéssica? Oi, Jéssica! Eu não tô conseguindo abrir! Muito obrigada, Tio Murilo! De nada! Tio Murilo! Tio Murilo! Júlia? O que foi, Júlia? Meu estômago tá doente, Tio Murilo! Ah, só um minutinho! Aqui, Jú! Muito obrigada! Toma, Tudinho! Estou bem melhor! Obrigada! Aham! De nada, Jú! Tio Murilo! Tio Murilo! Henrique? Oi, Henrique! Oi! Tio, você pode jogar a bola comigo? Claro que sim, Henrique! Tio, eu tô com fome! Anda logo! Meninos? Eu tô com muita fome! Calma, menino! Já tô acabando! Tio Murilo! Aham! Eba! Eba! Nossa, tá uma delícia! Yem! Ai, terminamos! Vamos, menina! Vamos para que eu vá! Tio Murilo! Oh, no! Tio Murilo! Papai é Tio Murilo Tio Murilo Tio Murilo Tio Murilo Eu acho que ele nos ajudou bastante E por isso ele ficou cansado Então nós temos que ajudá-lo E agora? O que podemos fazer? Já sei! Oh my God Ah, então vamos arrumar a casa Aham E aí O que é isso? 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 O que é isso?